Olá, segundo ano. Espero que vocês estejam bem nesse contexto de isolamento social. Ninguém mais aguenta ficar em casa, né? Eu tô aqui já agoniado. Tá, como vocês podem observar diante de vocês, o tema de hoje em sociologia é a democracia no Brasil. Tema polêmico, tema problemático. Você sabe que a democracia no Brasil é uma coisa que não é nada plena, na verdade é extremamente contraditório o que é estabelecido por lei e o que de fato é praticado. Vamos lá. Analisar a questão da democracia no Brasil significa examinar não somente as instituições políticas e as regras vigentes, mas também a maneira de viver a democracia. Pode-se dizer que ela é ainda uma possibilidade, ou seja, ela não é efetiva ainda, pois as forças de manutenção de práticas antigas são muito poderosas, ou seja, pessoas que há bastante tempo estão no poder, digamos, controlam a plena participação da população. E ainda assim, quando se criam canais de participação cidadã, esse canal ou ele é pouco utilizado ou é pouco divulgado. E a maioria das vezes é pouco divulgado e pouco utilizado pela falta de preparo tanto técnico quanto sociopolítico das pessoas, dos cidadãos. Aí é como se você oferecesse um objeto que ajudasse você na sua saúde ou no seu transporte e simplesmente as pessoas não soubessem utilizar essa ferramenta. Literalmente é isso. Tá. Como vimos, a democracia envolve diferentes práticas e instituições. Vamos destacar algumas delas para examinar o desenvolvimento da democracia no Brasil. Aí que o bicho vai pegar, viu? Enfim, né? As regras de participação eleitoral é a primeira presepada. Presepada, vocês vão entender por quê. No Brasil, o processo de ampliação da participação política é recente. Os detentores do poder, a serviço de uma minoria, por muito tempo mantiveram a maioria da população fora do processo eleitoral. Só para termos uma ideia, da proclamação da república, que foi em 1889 até 1945, os eleitores representavam aproximadamente 5% da população, com poucas variações, entendeu? Em 60, esse índice havia subido para 18%, em 80, 47%. Em 2006, 70% dos brasileiros tinham direito ao voto. Vocês podem observar como de 89% até 1980, ou seja, já um longo período de modelo republicano, de política republicana, e ainda assim, apenas 70% em 2006, já no século XXI, da população brasileira, tem direito ao voto. Embora hoje se criou inúmeras estratégias para fazer com que a população participe de maneira mais efetiva. Mas é uma ferramenta que, quem não souber utilizar a ferramenta, é a mesma coisa dela não existir. Ou seja, 100 anos se passaram para que a população pudesse participar majoritariamente das eleições no Brasil. Escolher os representantes, né? O primeiro elemento democrático é isso, você escolher quem irá lhe representar. Houve mudança também na consciência do eleitor. A prática de comprar o voto dos mais pobres diminuiu gradativamente. Isso aqui é meio controverso, né? Mas como eu não tenho como comprovar, vamos fingir que as coisas diminuíram significativamente. À medida que se intensificou o processo de urbanização, e se reduziu a pressão dos coronéis, o voto de Cabristo, né? E seus comandados sobre a população rural, que era a maioria em 1960. Essa questão de comprar voto, enfim, né? Eu vou indicar um vídeo de um Anderson Nunes, muito interessante, falando sobre a política no interior. Na verdade, eleições no interior. Acho que o título do vídeo é esse. Contribuiu para essa mudança o desenvolvimento das regras eleitorais e das técnicas de votar, principalmente o voto secreto, com cédulas únicas. Lembrando que, no início da república, o voto não era secreto. Com cédulas únicas, impressas, e a introdução de urnas eletrônicas. Além da fixação de regras mais claras e fiscalização pela justiça eleitoral. Cédula de papel não garantia muita coisa não, viu, gente? Garantia mesmo. E o brasileiro, ele não levava muito a sério a eleição diante do descaso dos políticos em relação às necessidades da população. Tanto que, em inúmeros momentos, como, por exemplo, o macaco Tião, que foi eleito no Rio de Janeiro, se não estou enganado, para ser vereador foi prefeito, não lembro. Ou foi governador. Eu não lembro exatamente, mas por ser uma cédula de papel, as pessoas votaram, votaram o macaco Tião para ser eleito. Ganhou mais votos do que o candidato vencedor. A luta por direitos e a participação política. Após a proclamação da República, surgiram vários movimentos em busca de participação política. Os movimentos de trabalhadores sempre estiveram à frente na reivindicação de melhores salários e condições de trabalho. Ou seja, um dos meios de participação democrática do cidadão é através dos movimentos sociais ou através de órgãos que o próprio governo estabelece como Ministério Público. O crescimento da participação institucional nas decisões políticas é uma das conquistas da população que se mobiliza e cria organizações para isso e não uma concessão dos governantes. Isso é importante. Conseguir uma representação através de luta significa dizer que aquilo que estava sendo reivindicado pela população foi atendida por pressão popular. Gente, o governo é para atender a população. Só que no Brasil só é em termos legais, em termos práticos isso não acontece. Não plenamente, né? Pelo menos. Os grupos que lutam por novos direitos até mesmo de maior participação política ou que exigem o respeito aos direitos adquiridos muitas vezes são vistos pelos governantes e por ser setores conservadores da população como perturbadores da ordem e insensíveis aos esforços do governo em fazer o melhor. Mesmo assim, observa-se que são crescentes nos últimos anos as manifestações dos movimentos sociais que procuram ampliar os espaços de participação política e não institucional. curioso é que esses movimentos sociais eles pressionam de tal forma o governo que acaba resultando na elaboração de leis como por exemplo o movimento negro que pressionou o Estado até estabelecer como por exemplo a lei 10.639 que é a obrigatoriedade do ensino de história africana e afrodescendente nas escolas brasileiras. É um exemplo de um movimento social que influenciou e praticamente pressionou o Estado para fazer uma lei que favorecesse não é bem favorecer mas de reconhecimento. A democracia no Brasil é algo muito recente e ainda está se consolidando. Ela continuará crescendo se as regras institucionais para as eleições estão os malucos pedindo AI-5 e o exercício do poder forem alteradas para possibilitar a participação da população e se os movimentos sociais conquistarem mais espaço e voz na luta pela manutenção dos direitos fundamentais e pela criação dos novos direitos. Cada vez mais a pessoa ela é cerceada ela é podada do direito de conhecer de estudar melhor ela será mais facilmente manipulada. Ou seja quanto mais você estuda sobretudo sociologia história geografia é importante estudar essas disciplinas um monte de gente está dizendo que não é importante mas você saber história sociologia geografia para entender quais são seus direitos e a história dele você sabe com facilidade questionar as pessoas que estão no poder pelo menos as coisas que eles estiverem fazendo efetivamente erradas somente quando a maioria da população tiver educação de boa qualidade como eu falei condições de saúde de trabalho adequadas e participação na vida social teremos uma efetiva democracia no Brasil vocês podem observar que essa imagem é muito vou ler aquela legenda luta pelo direito de moradia integrantes da comunidade do Pinheirinho em São José dos Campos São Paulo tentam resistir a ordem de reintegração de posse do terreno onde viviam cerca de 1.600 famílias vocês podem observar como eles montaram tal qual a polícia de choque mas é o cara reivindicando direito à moradia que está no artigo 5 da constituição que eu diria que é um dos principais artigos da constituição que é subdividido em mais de 80 tópicos os partidos políticos no Brasil aí vem a polêmica os partidos políticos os partidos políticos no Brasil foram em sua maioria representantes dos setores dominantes na economia e na sociedade desde o período colonial até 1930 eram apenas agregados de oligarquias locais e regionais que se organizavam para tirar vantagens do Estado havia apenas uma exceção o Partido Comunista do Brasil o PCB criado em 1922 que propunha ser a voz dos trabalhadores que não se sabe se era plenamente mas era no mínimo um que tentava ser pode-se dizer que só depois da ditadura de Vargas se formaram-se partidos nacionais os partidos principais era a União Democrática Nacional que representava a burguesia industrial o Partido Social Democrático PSD que representava os setores rurais e semi-rurais está vendo que é tudo elite o Partido Trabalhista Brasileiro que representava o sindicalismo e o movimento trabalhista que já se insere muito mais no movimento social organizado e o PCB que o Partido Comunista Brasileiro permanece ativo mas caçado em 1947 passou a atuar clandestinamente em 65 entretanto com a nova ditadura militar todos os partidos foram caçados e em seu lugar foi imposto uma estrutura em que havia só dois partidos o partido em termos pelo menos teóricos é para representar se não a população de maneira geral uma parcela da população ele é eleito de maneira representativa para tentar acessar fazer uma ponte na verdade o partido em termos teóricos e sonhadores digamos assim utópicos é a ponte entre a necessidade da sociedade e o Estado o aparelho do Estado em seu lugar foi imposto uma estrutura em que havia só dois partidos o bipartidarismo como vimos a Arena que apoiava e defendia o regime militar e o MDB que era literalmente um partido meio que faz de conta só para dizer que existia entre aspas uma oposição tá continuando com as mudanças econômicas e políticas principalmente a emergência dos movimentos sociais e a luta pela redemocratização e o fim do período autoritário desenvolveu-se uma nova estrutura partidária no Brasil aí surgiram vários partidos hoje se não estou enganado são mais de 20 partidos quem quiser me corrigir fique à vontade tem o MDB que eu acho virou o MDB agora se não estou enganado PT o Partido dos Trabalhadores o Partido acho que Democrata Trabalhista se não estou enganado o Partido Trabalhista Brasileiro o Partido da Frente Liberal que é o PFL que hoje é o DEM Democratas no caso e o Partido Social Democrata Brasileiro o PSDB todos eles registrados poderia ser que existissem de maneira informal mas foram registrados formalmente de 86 a 89 hoje há uma quantidade tão grande de partidos políticos e tamanha em definição em relação aos seus projetos para que a sociedade brasileira que se torne deixa eu repetir a leitura que ficou muito mal feita hoje há uma quantidade tão grande de partidos políticos e tamanha indefinição em relação aos seus projetos para a sociedade brasileira que se torna difícil caracterizá-los como representação política cada partido ele nasce defendendo a ideia só que hoje o partido nasce literalmente só para como se diz popularmente mamar na teta do governo enfim alguns partidos são criados em datas anteriores e depois voltam a se cadastrar outros resultam de fusões de partidos já existentes se tornou um jogo outros mudam de nome outros ainda são formados por dissidentes de vários partidos a exemplo do PSOL que são dissidentes do PT procurando espaço para desenvolver as atividades relacionadas aos seus interesses particulares enfim os partidos políticos caracterizam-se cada vez menos como representantes de determinados setores e interesses da maioria da sociedade apresentando-se sem uma definição muito clara eles podem até reivindicar que está pelo interesse do povo mas em termos práticos acaba atendendo aos interesses do grupo digamos assim oculto que eles representam política e os partidos e os cidadãos pesquisas recentes revelam o que parece um paradoxo entre o aumento de mecanismos de controle social e participação cidadã na gestão política e o afastamento progressivo do interesse e participação do cidadão comum ou seja criou-se ferramentas e canais para uma melhor e uma maior participação política no entanto se observa cada vez mais um desinteresse pelo menos pelo uso dessas ferramentas a população brasileira se você for chamado de político a questão é que a política brasileira é tão ligada à corrupção que só pelo fato de você ser chamado de político meio que historicamente em termos semânticos a gente associa político com o significado de corrupto mas todo mundo inevitavelmente é político como são os administradores mais que os líderes que se candidatam aos cargos públicos que dirigem o cotidiano partidário o militante vai se tornando uma figura folclórica ou seja aquele cara que defende veementemente o seu candidato a ideia do partido acaba se tornando uma mera uma mera ferramenta a ser utilizada pelos marqueteiros nessa engenharia política aumenta a corte técnicos de marketing institutos de pesquisa e elaboradores de programas de governo tratam diretamente e virou literalmente uma indústria cada sujeito fica responsável por um setor para conseguir fazer com que determinado sujeito seja eleito com administradores partidários que criam um staff que tem seus dias de glória nos três ou quatro meses que antecedem os dias das eleições não é incomum a partir desse cenário que os programas de campanha raramente sejam executados depois do candidato que o candidato se eleja o congresso nacional as assembleias legislativas legislativas e as câmaras de vereadores o legislativo brasileiro em seus vários níveis são as instituições políticas com o mais baixo índice de credibilidade pelo número de casos de corrupção denunciados no mínimo divulgados espaços para conchavos corrupções e negociatas e poucos de seus membros tem credibilidade perante a população é sempre uma visão em que eles favorecem sempre o grupo deles além disso a erosão progressiva dos poderes do parlamento se estabelece quando sua função na maioria das vezes limita-se a ratificar o que o poder executivo envia para ser analisado por meio de projetos de lei e de medidas provisórias se parece muito ainda com o modelo monárquico que permaneceu ainda no período republicano ou seja o poder executivo sempre exercendo muita influência eu diria até um poder ameaçador sobre o poder legislativo ou no mínimo um poder negociado sendo assim dou por encerrado a aula de hoje essa é a primeira parte a próxima aula evidentemente será a continuação desse conteúdo e espero que vocês realmente fiquem bem e a família de vocês até lá e tchau 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 tchau